Pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a minha peça já tá pronta, tá ali do lado e convido vocês a ficarem aqui, a conferirem esse vídeo, porque eu pesei separado aqui cada cor, vou mostrar aqui qual agulha que eu utilizei, passar aí a sugestão de venda e gente, tem indicação de membro aqui do canal e faz mais de um ano que eu fiz essa peça, tá? Então, apesar de ter repetido aqui o barroco verde, o cru e o vermelho, faz mais de ano que eu não faço essa peça e mostro pra vocês aqui no canal, então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eric, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo, tá chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda e convido você a dar uma olhadinha aqui na frente do meu nome, se está escrito inscrever-se. Se estiver, peço por favor que ajude aqui no crescimento do canal, clique aí em inscrever-se e na frente tem um sininho de notificações, você vai clicar, vai abrir três opções, escolhe a opção modo todas, você faz isso uma única vez, mas pra garantir realmente que o YouTube sempre te notifique quando tiver vídeos novos, deixa o like que é muito importante. aqui na descrição do vídeo, pra você que está chegando agora e no primeiro comentário fixado, se você deixar aí um emoji, qualquer comentário aqui pra mim, deixa aí se você já fez essa pecinha que eu vou mostrar hoje, o meu comentário será o primeiro e aí terá todas as informações. O primeiro link, pessoal, é da membra indicada de hoje, vamos lá no canal dessa lindeza, conferir aí, se você ainda não é inscrito, peço por favor, se inscreva lá no canal dela, estará ajudando muito ela e estará também ajudando aqui o meu trabalho, que ela vai ver que a família da Erika foi lá. Pessoal, ateliê pontos e laçadas crochê, é a Suzy L, deixei a fotinha do canal dela aí, então bora lá no vídeo da Suzy L, se inscrevam lá, se você já é inscrito, confira, se você perdeu o vídeo que eu vou deixar aqui abaixo, e deixa lá, além do comentário do vídeo dela, vim pela Erika, que eu agradeço de coração, tô sempre indo nos vídeos, às vezes eu respondo, às vezes eu leio, mas gratidão a todo mundo que vai lá nas membras, tá? Obrigado mesmo. O segundo link, se você quiser comprar essa peça ou qualquer outra confeccionada por mim, eu vou deixar o anúncio dessa peça, por aí lá, gente, na minha loja na Shopee tem outros modelos, muitas coisas em promoção, pra vocês darem uma olhada, e pra você que quer confeccionar essa peça, eu vou deixar a videoaula aqui também, dessa lindeza, beleza? Deixo também, gente, os contatos direto da fábrica aí, FFA Barbante, se você perdeu as promoções que estão tendo, eu vou deixar aqui na tela, assim que encerrar esse vídeo aqui, eu deixo quatro opções na tela, uma delas é referente à promoção de Barbante, tá? Lá eu mostro certinho as cores, pra vocês que têm dúvida, passem informações sobre o valor dos kits, horário de atendimento, tudo certinho, mas se vocês não quiserem ver o vídeo, já quiser mandar mensagem direto lá, as compras são feitas pelo WhatsApp, diretamente com a Fran, fala que vocês viram aqui no canal da Erika, que eu agradeço muito, tá? Gratidão a todo mundo que tá entrando em contato com a fábrica, FFA, e falando que viram aqui no meu canal, Deus abençoe grandemente vocês, beleza? Contato da Jai Etiquetas também, assim como o meu Instagram e a página no Facebook. Gente, final do ano tá chegando, estamos aqui em outubro, não deixem pra comprar seus materiais, tanto Barbantes como Etiquetas, pra última hora, porque se vocês deixarem ali já com o pezinho em dezembro, possa ser que você que não dê tempo ainda pra esse ano, tá? Então, garantam já agora em outubro, novembro, não deixa pra última hora. Pessoal, esse cru que eu utilizei aqui, tá? É o material aberto, esse daqui é o cru da Cadore, tá? Eu tenho apenas um único cru aqui da FFA, então eu tô com dó aí de abrir ele, então vamos usando o que já tá aberto. Utilizei aqui, então, o cru da Cadore, esse daqui é um vermelho, todo, gente, fio número 6, tá? Esse barroco aqui, gente, eu achei que era uma carreirinha em cada flor que eu ia usar, porém é duas carreirinhas, depois eu mostro certinho pra vocês, mas rende bastante, tá? Esse daqui é aquele tradicional, né, o folha, deixa eu ver, cor 93, 92. E, pessoal, utilizei aqui, os dados da cliente aqui, é uma compra, tá, pessoal, feita lá pela Shopee, e essa peça vai para Campinas, aqui mesmo, no estado de São Paulo, e a agulha que eu utilizei aqui, gente, é a agulha número 4. Lembrando, gente, que eu tenho um link lá na loja da Shopee, aliás, eu tenho um link aqui embaixo, dos produtos baratos que eu já comprei lá pela Shopee, incluindo agulhas, balanças e vários outros materiais. Gente, olha isso. A minha peça tá dobrada, tá? Eu creio que ela vai pegar a mesa inteira, porque, olha isso daqui. A minha mesa, ela tem 60 centímetros de largura, e olha isso. Essa é a largura da minha peça, tá, pessoal? Olha isso. Então, quer dizer que a minha peça, lá no anúncio, essa peça aqui está como 60 centímetros de largura, mas, pelo que eu já vi aqui, já passou, tá? Eu pesei, gente, ao trilho de mesa Letícia, da Carmen, gente, do canal Entre Linhas by Carmen. Essa videoaula está dividida em duas partes, mas eu vou deixar a primeira parte aqui pra vocês clicarem, acessarem. Vocês que querem fazer, fiz igualzinho a videoaula da Carmen, não mudei nada. A quantidade de carreiras que ela colocou lá no cru, lá ela fez em branco e vermelho, tá? Aqui eu fiz no cru, com vermelho, a quantidade de carreiras é a mesma, tá? Aqui ela faz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, e aqui ela faz com seis carreiras e mais uma no bico. Eu segui aqui, exatamente igual, a mesma flor que ela utilizou lá, eu coloquei aqui. Utilizei aqui, pessoal, pérola número oito, e aqui o que eu disse pra vocês, ó, são duas carreiras do multicolor verde, tá? E eu coloquei. Coloquei aqui também, pessoal, essa etiqueta aqui, tag, né, acrílica, enfim, eu falo etiqueta acrílica, tá? Rosé Gold, faz muito tempo que eu tenho aqui. Lá na Jai Etiquetas, eles ainda não trabalham com esse tipo de material, mas eles têm diversas outras cores. O etiqueta sintética, dourada, teria ficado linda aqui também. E eles também têm a Rosé, tá? Gente, eu vou passar pra vocês quanto que eu gastei aqui de cada cor. Era pra esse trilho ficar com um metro e trinta, tá? Eu creio que deu. Eu acho que não ficou menor, já que a largura passou. Eu gastei aqui pra fazer três flores. Deixa eu mostrar aqui já pra vocês. Olha isso. E a única coisa que eu mudei da videoaula da Carmen, gente, é que ela faz com dois motivos desse. E o meu tem três, tá? Então, por isso que ele ficou aqui pesado. Olha isso. Mas daqui a pouquinho eu arrumo certinho aí pra quem quiser tirar um print. Lembrando, pessoal, lá no meu grupo de WhatsApp de membros, eu coloco as fotos sem a minha logo, tá? Então, nós temos a opção seja membro aqui. E essa semana, recado importante pra quem não pulou, devia ter falado no começo, mas enfim. Já tô anunciando há alguns dias aí na comunidade e já vim anunciando nos vídeos. O kit do sorteio para os membros aqui do canal já tá separado, já tá ali na caixa só pra mim fazer o sorteio. Embalar tá a caixa, já separei os materiais. Na minha comunidade tem a foto dos materiais e tem a lista, a descrição do que vai conter na caixa que vai pra vocês. Então, já tá ali no jeito. Só esperando o sorteio que vai ser agora dia 11 do 10 do 2023. Mas em dezembro nós vamos ter um outro sorteio, tá? Só vai participar realmente quem estiver no link do grupo de WhatsApp da Érica, tá? Família da Érica dos membros. Quem tá no grupo prioritário lá, família da Érica, gente, tá indo pra um outro grupo. Ou seja, o link, se você é membro do meu canal e não tá no grupo de WhatsApp, vai na minha comunidade que tem o link pra você ir no grupo de WhatsApp do sorteio. Lá o grupo tá fechado, lê lá a descrição na comunidade que eu falo certinho. O grupo tá fechado, só esperando o sorteio dia 11. Ninguém conversa naquele grupo em respeito realmente pra quem não gosta de grupo de WhatsApp e não faz parte. Mas você entrando lá e se você quiser já se tornar membro, dá tempo de participar aí já desse sorteio. Como o grupo vai tá fechado, gente, eu só vou realmente abrir no dia do sorteio e depois ele vai ser desfeito. Mas quem quiser entrar lá e participar realmente do grupo, que pode mandar mensagem, que a gente conversa lá, manda link dos redes sociais do seu canal, é no grupo Família da Érica. Então, se você se tornar membro e cair lá direto nesse grupo que tá fechado, é só me chamar, eu pego você e coloco lá no grupo mesmo, que é onde tem os desafios, divulgação, enfim, tá? Então, se você é membro aqui do canal ou quer se tornar membro, o link tá na comunidade, tá? E assim que você se torna membro para os novos aí, já tem o link que você clica e já vai direto pra lá, beleza? Então, gente, lá no grupo eu coloco as fotos sem nome, sem logo, pra você que quer pegar encomenda, eu mando as fotinhas lá no grupo de WhatsApp, beleza? Vou arrumar a mesa, gente, pra passar aqui o restante das informações certinho. Pessoal, olha isso daqui, ele ficou enorme, é o trilho mais, assim, desse modelinho que eu faço, é o mais grande mesmo. Olha, quem quiser tirar um print, aproveita pra tirar assim, não tem como pegar a tela inteira aí do celular, que já dá pra sua cliente ter uma noção aí, tá? Como eu disse, gente, ele tem três desenhos, vê aí o ângulo que você conseguir tirar o print aí melhor, tá? Deixa eu dar uma deitada aqui, que eu acho que vai dar certo assim. Olha aí, aí depois vocês clicam aí pra virar. Pessoal, a minha mesa tem 60 centímetros por 1,35 e eu acabei de medir ele, ele ficou com 1,43, olha isso. Ele passou de 1,35, então, essa compradora aqui, realmente, ela foi bem feliz aí na escolha. Como eu disse, faz mais de um ano que eu fiz esse trilho e como eu utilizei aqui a agulha número 4, provavelmente, né, o meu ponto ficou um pouquinho maior aí, mas não tá largão, gente, olha só. Então, eu acho que é por isso um pouco da diferença, né? O Cadore não é fino, esse daqui é crochética também não é fino, enfim. Ficou maravilhoso mesmo, super trilho aí. Agora, gente, eu vou passar aqui quanto que eu gastei de material, mas deixa eu falar aqui o valor de venda. Tem regiões, pessoal, que vende um trilho desse a R$80,00, a R$100,00, a R$120,00, a R$200,00. Se eu fosse vender aqui na minha região, gente, eu acho que eu venderia, assim, no máximo a R$100,00, infelizmente, tá? A última vez que eu vendi o outro trilho desse foi a R$70,00, tá? Só que, como eu disse, tem regiões que vende a R$120,00, a R$150,00. Esse anúncio aqui específico, a compradora pagou R$139,00 mais o frete, tá? Só que tem as taxinhas, esse dinheiro não vem inteiro pra mim, tá? Só que varia, porque eu tenho trilhos lá na minha loja da Shopee bem mais barato e esse daqui, se eu não me engano, esse daqui era o que tava com valor maior. Então, já fazia um tempão que ele tava lá e a primeira vez que ele foi vendido, graças a Deus, fiquei bem contente com o resultado, tá? E lá no anúncio, gente, ele tá em cru com vermelho, mas se você tá me assistindo e quer ele em outras cores, tá? Com o tempo aí eu vou ver se eu consigo fazer em outras cores, mas é só eu chamar, é só me chamar que eu faço pra vocês. Imagina aqui, gente, azul turquesa pra quem gosta no lugar do vermelho, ou amarelo, laranja, marrom dourado, gente, vai ficar lindo demais, imagina? Aqui, cru com marrom dourado, vai ficar muito lindo. A Carmen, gente, quando ela fazia esse trabalho aqui, ela fazia muito... a maioria dos que ela fazia na época que ela gravou era de dois, assim, tá? Não com três. E ela fazia muito branco com preto. A flor preta ficava lindo demais, maravilhoso, mas eu nunca fiz essa combinação com flores pretas. Se você já fez, vende bastante aí branco e preto na sua região, deixa aqui abaixo nos comentários, que tanto eu como as pessoas aí que crochetam vão amar saber. Agora eu vou passar aqui certinho quanto que eu gastei de cada material pra fazer um trilho tão grandão aqui como esse. E, pessoal, pra você que tá olhando e falando assim, nossa, Erika, esse trilho tem demais, tem em diversos canais. Seu canal mesmo tem um trilho parecido com esse que você trouxe esses dias. Gente, o meu a flor é colado por cima, tá? E sim, tem em diversos canais esse tipo de trilho, sim. Porém, umas mudam uma coisa aqui, uma coisa ali, muda o bico. Qual que é o diferencial aqui do trilho de mesa Letícia para todos os outros aí que tem? A largura, gente, é basicamente a mesma coisa, mas assim, o trilho de mesa Letícia, ele é bem mais robusto. Tem vários outros canais, então, assim, quem é crocheteira iniciante, tem muitas pessoas que gostam de pegar uma videoaula e ir até o final. Pra você que vende o seu produto mais em conta, vai achar que esse trilho aqui é grandão, é gastão, por ser bem mais largo e prefere um trabalho mais estreito. Pra isso, tem os outros trilhos dos outros canais. Esse trilho aqui, o que eu posso dizer é que ele é um trilho de mesa de presença, porque é um dos mais largos aqui que eu já fiz. Então, pra quem gosta de pegar a videoaula e seguir até o final, esse trilho aqui tá excelente mesmo, porque ele é bem grandão. Imagina, gente, numa mesa de vidro, vai tampar bastante ali, vai dar um charme. E sem falar que essa parte aqui protege mais aí a mesa da cliente. Agora, vamos parar de enrolação e vamos para as informações, tá? Pra fazer as três flores, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. As três flores, eu gastei 54 gramas de barbante do vermelho. Então, você não precisa necessariamente utilizar aqui o multicolor, tá? 54 gramas de flores. De verde, nas duas carreiras, pras três flores, eu gastei 33 gramas. De cru, no trilho inteiro, 210 gramas. E de vermelho, 396 gramas. Ou seja, praticamente 400 gramas aqui, eu gastei de vermelho. Ele ficou pesando, então, 693 gramas, né? Praticamente aí, 700 gramas. Vai para Campinas, aqui mesmo, no estado de São Paulo. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Sem nenhuma surpresa aí. Desculpa ter repetindo o trabalho, mas o próximo trabalhinho aqui, eu vou trazer uma combinação e um modelo que eu ainda não trouxe. E aí, vocês vão falar no próximo trabalhinho, se vocês vão querer videoaula ou não. É uma peça já muito pedida, não é tapete, não é suplar. O próximo trabalhinho que eu vou fazer, eu vou fazer a peça piloto, tá? Que é praticamente, é meio que uma encomenda, um presente, tá ali no meio termo. Mas é uma peça, assim, muito pedida, só que eu vou fazer num tamanho especial. E não é especial pra grande, é especial pra pequeno. E eu espero aí que vocês gostem, porque eu vou fazer um tamanho menor. Esse tipo de produto, gente, que eu vou fazer essa peça, tem o tamanho menor e o tamanho mais tradicional. Então, eu vou fazer primeiro o menor. E aí, no próximo vídeo, vocês falam se vocês querem videoaula ou não. Que eu vou fazer a peça piloto, pra ver se dar certo, pra depois gravar a videoaula. E depois eu vou fazer a peça tradicional, tá? Que é muito pedida também. E aí, eu vou fazer o piloto e também a videoaula em outra cor. E seguindo a mesma sequência de modelo, tem uma outra aí, que faz dois anos ou mais, que tá muito pedida e também vai sair, tá? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. E chegou no final, não deixa o like, deixa aí que é muito importante. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã, pra ver que peça misteriosa é essa. Tchau!